Diz que o templo foi destruído duas vezes e que nós quebramos esse copo no momento do casamento, do matrimônio, para, como uma forma de nos comprometer para que esse templo nunca mais seja destruído. Ora, o templo não existe, já foi destruído duas vezes, teria que existir uma terceira vez para ser destruído. Os sábios dizem que, na verdade, se trata do coração, do nosso coração, que é um templo, do coração de vocês dois unidos, que é um templo. Então, na verdade, o que queremos dizer com a quebra desse copo é que seja tão difícil, tão difícil separar vocês, como seria difícil voltar a juntar os pedazos em que vão ser transformados esta taza, quando Marcelo dê aquela pisada que vai estar em bastantes pedazos para que seja difícil voltar a juntar. A salto, boa sorte.